E aí pessoal, começando aqui mais um vídeo do canal E aí galera, dessa vez trazendo uma notícia muito boa aqui pra vocês O jogo Blade II vai ser lançado no primeiro semestre de 2016 Cara, eu tô muito feliz, mano, muito feliz Esse jogo, pessoal, pra quem não conhece, cara, foi um dos jogos mais jogados na Coreia Ele teve mais de 126 milhões de cópias, cara Em 2014, cara, ele só foi publicado lá, cara E agora eles estão resolvendo trazer aqui pro Brasil Mano, eu tô muito feliz, cara Vocês não tem noção do gráfico do jogo E pessoal, vou tá deixando aí, cara, o pequeno videozinho do gameplay desse jogo Mano, vocês vão curtir demais, vocês vão ver que o gráfico do jogo é sensacional, cara Pra mim, eu olhando o jogo, eu falei, cara, não é possível que tenha um jogo melhor do que esse Então confere aí o trailer, cara, deixa o seu like, é super importante Se inscreva aqui no canal pra acompanhar os vídeos de jogos de Android que eu faço aqui E confere aí o trailer E aí 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 E aí